Alegria! É, meus amigos, depois lá da Banda da Pica, nós vamos para o Educandos. É a maior transmissão do carnaval de rua em Manaus. E você sabe, só aqui na TV em Tempo. Matérias, flashes, chamadas e todo o conteúdo exclusivo do carnaval de rua da cidade. Você só encontra aqui no canal 10.1 na tela da TV em Tempo SBT Amazonas. No dia 22 de fevereiro, conhecido como Próximo Sábado, a partir das 7h30 da noite teremos ao vivo a transmissão da Banda do Educandos. E para você que não conhece a Banda do Educandos, ela acontece na frente da orla do Amarelinho, próximo à igreja. A entrada é gratuita e a TV em Tempo fará a transmissão ao vivo com a presença dos apresentadores e repórteres, além da equipe técnica, lá diretamente do Educandos. Siga-nos em nossas redes sociais, arroba TV em Tempo online, tanto no Facebook quanto no Instagram. E vá lá, aproveite, ó, para sambar. Valdir é contigo, meu amigo. Luiz, e por falar em carnaval, eu quero mandar aí um abraço para os eternos presidentes da Sem Compromisso, o João e também o Alexandre. Sem Compromisso que esse ano, Luiz, vai homenagear nada menos, nada mais do que, sabe quem? A Rocam, Luiz. É a nossa polícia especial daqui do nosso estado do Amazonas. Então vamos de notícia. A polícia civil cumpriu um mandato de prisão temporária em nome de um jovem de 28 anos, suspeito de cometer crimes e latrocínio. A Bárbara Mitoso vai contar melhor para a gente. De acordo com informações da polícia, o jovem, identificado como Enderson de Souza, é suspeito de roubar e matar um idoso de 63 anos, identificado como Orlandi Navegantes. E isso aconteceu no dia 7 de fevereiro deste ano. Na ocasião, o seu Orlandi, a vítima no caso, foi encontrado dentro da própria casa, amarrado e com sinais de asfixia. Diante das investigações, a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações acabou encontrando familiares de Enderson. E quando eles conversaram com esses familiares, eles acabaram confessando que o Enderson havia falado para eles que havia cometido esse crime. Inclusive, teria levado para casa dele, no caso, objetos roubados. Diante desses fatos, é que a prisão temporária dele foi decretada e foi cumprida na tarde desta quarta-feira. A gente vai continuar acompanhando para saber o que mais vai acontecer com relação a esse caso. Volto com vocês. Obrigado, Bárbara. Depois de ver uma cena dessa, de um senhor caído no chão, amarrado, atriciado, morto por um vagabundo desse aí, não dá para entender. Até dá, né? Porque a polícia faz o papel dela. Mas o certo era mandar esse vagabundo para o buraco de costas para baixo. Não era para aprender. Que, infelizmente, logo, logo vai estar solto. Ah, Valdito, não pode falar isso. Essa apologia é o crime. Pergunte da família da vítima lá, o que é que ela acha. Pergunte. É muito fácil a gente querer só criticar, falar ao suspeito. Que suspeito nada. É vagabundo. É bandido. Que merece estar morto. Olha aí a cena. Não dá, não dá. Não dá para ficar aqui com sangue de barata. Entendeu? A gente se coloca no lugar da família. A gente imagina um tio, a gente imagina um pai deitado aí no chão, morto. Luiz, é lamentável. Agora, que desgraçado está aí. Olha a aparência. Olha a cara de cinto dele. Infelizmente, Luiz, só foi preso. Deve pagar uma pena mínima lá. Porque ainda bem que a justiça agiu, né? Foi mandado, né? Não foi mandado de prisão? Foi. Então, ainda bem que a justiça agiu e a polícia cumpriu. Então, só esperarmos agora que cumpra a sua pena por muitos anos. Fique atrás das grades. É, Valdir. 10,47, meu povo. Esse caso chama muita atenção pela crueldade, né? Pela crueldade. Fazer isso com o idoso. Mas, meu amigo, fique tranquilo que a justiça dos homens foi feita. Mas a justiça de Deus logo, logo vai aparecer. O que você faz aqui, tudo aquilo que você faz aqui, você vai receber aqui também. E olha só, vamos mudar de assunto. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, o empresário é preso por tráfico de drogas lá no município da minha querida Tefé. O Marcelo Macedo, o homem da camisa apertadinha, tem os detalhes aqui na tela do Namira. É isso mesmo. Foi durante a Operação AFA-3 que as polícias militares civis fizeram a apreensão de um traficante. O homem era conhecido como empresário. Ele estava em sua residência na hora em que foi preso. De acordo com informações da polícia, ele já estava sendo investigado pelo Serviço de Inteligência. Em posse dele, os policiais encontraram dois celulares, sete relógios, 645 gramas de supostamente substância do tipo pasta base de cocaína, vários cordões e uma furadeira e um quilo de cal. O homem já tinha outras passagens pela polícia. Ele foi preso e encaminhado da delegacia de Tefé para os procedimentos cabíveis. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Marcelo Macedo. Pelo menos, está preso. Se é prisão, se é de traficante. Ricardinho, tem uma música aí para a gente comemorar? Mas o cara é empresário, pô. Não, mas é traficante. Empresário de drogas. É o empreendedor do crime. Exatamente. Empreendedor do crime. Música pra nós e chama o intervalo. Solta a música, Ricardinho, que a gente vai para o intervalo aqui, ó. Música, Ricardinho. Vai ter música? Música. 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 Música.